Fala aí galera, Lucas por Drywall. Um abraço família. Deixa eu te contar aqui rapidamente um caso. O cliente nos chamou lá para poder acertar uma parede que fizeram para ele, passaram uma tubulação dentro dessa parede e quando essa tubulação recebe a carga de água, ela treme lá dentro da parede e acaba criando um barulho lá que estava deixando o cliente lá irritado. Existe uma maneira simples de você fixar as coisas dentro do Drywall de maneira simples e eu vou te apresentar aqui nesse vídeo a solução para esse tipo de situação. Vou fazer uma parede que tem lá um tubo de água, que tem algo que eu preciso fixar. Como é que eu faço para fixar isso de maneira simples? Vou te falar isso aqui agora, mas antes eu quero te pedir uma coisa. Se inscreva aí no canal, deixa seu like, deixa aí seu comentário lá. Olha, que eu fazia dessa forma ou eu fazia dessa outra forma. E uma coisa, deixa aí também qual é a cidade que você está vendo esse vídeo, qual é o país que você está vendo esse vídeo, tá bom? Isso é bem legal a gente ficar se conhecendo, né? É muito bacana. Mas bora lá pessoal, bora para o vídeo. Pessoal, uma falha boba como essa, né? Você deixar ali uma tubulação solta, alguma coisa que desagrada o teu cliente, né? Porque, pô cara, vamos ser sinceros. Como é que você vai colocar uma bica e deixar um cano solto? Eu já peguei situação como essa. O pessoal vai mexendo a bica, está o cano solto e a bica movimenta conforme o cano. É preciso a gente tomar cuidado, porque não basta chegar lá e fazer a parede, a parede de drywall está certa, mas deixamos outras falhas que vai desagradar o cliente, né? Então não adianta. E eu quero dar uma dica aqui para vocês, pessoal. Está aqui, ó. Expand Plus da Âncora. Um produto com uma excelente qualidade, pessoal. Quando a gente olha isso para um produto como esse, né? Que é a espuma de poliuretano expansiva PU, a gente pensa o quê? Logo que é para colocar porta no lugar. Serve sim para fixar porta. Serve sim para fixar uma janela, dependendo da janela. Entendeu? Serve para fixar isso, mas também serve para quê? Para fixar um, de repente, tu está trabalhando, eu peguei aqui um exemplo, né? Está trabalhando lá com uma caixinha de luz, uma caixinha de tomada ou interruptor, né? Está trabalhando com isso aqui, ela não é própria para o drywall, ela não tem aquelas travinhas. E você pode trabalhar com isso aqui e pode conseguir fixar ela legal, tá? Mas vamos lá, continuando aqui. Ela serve para fixar, como a gente está falando, né? Fixar porta, fixar janela. Serve para fixar outros produtos, como uma tubulação interna dentro da parede. Você tem como fixar essa tubulação lá dentro. Mas ela também serve para quê? Para vedar, de repente, você fez um furo aí na tua parede, seja ela de drywall ou de alvenaria, né? E colocou lá o cano, ficou muito grande e tal. Serve para você preencher, né? Essa situação, tá? Ela serve para preencher, ela serve para vedar, ela serve para isolar e para calafetar. Alguns vídeos americanos mostram que lá fora eles usam esse tipo de espuma para fazer a questão do isolamento térmico, né? Alguém já viu isso aí? Se você já viu, deixa esse comentário aí, vai ser bem legal. Está vendo? Aqui o que eu estou falando, serve para preencher. Entendeu? Aqui, ó. De repente, um espaço maior do aparelho de ar-condicionado serve para preencher. Então, é um produto com muita utilidade, tá? Ele rende até 13 litros. E é algo de qualidade porque é algo produzido pela âncora, tá, pessoal? Se é âncora, com certeza tem qualidade. Pessoal, é como vocês viram, né? A gente encaixou aqui o gatilho aplicador. E uma dica importante, tá? Antes de aplicar, sacode ela bem, tá? Durante pelo menos 10 segundos, sacode ela bem mesmo, tá? Para que os produtos aqui, que estão aqui dentro da lata, eles possam se homogenizar, tá? E a forma de aplicação desse produto, pessoal, é de cabeça para baixo, tá? Você vai aplicar ela assim. E na hora que você for guardar, você guarda assim, tá bom? Então, pessoal, faz de conta que eu quero botar esse cano aqui, né? E eu não posso deixar ele solto, senão depois ele vai ficar batendo aqui dentro, né? Então, pessoal, olha só. Já enchi aqui de espuma, né? A espuma vem aqui para fora, ó. Ela vem aqui para fora. Agora, é só esperar secar. Depois que ela seca, você vem e faz o quê? Porque você vai e corta o excesso e cortaria o cano, mas o cano fica fixo, né? Claro que, poxa, o que eu estou fazendo aqui é algo provisório. O cano está até meio torto aqui, né? Como está dando para ver, o cano está meio torto, está muito para fora. Mas é só para mostrar para vocês que não tem necessidade de largar um cano solto, uma caixinha de luz solta, ou um dreno solto. Se você tem como fixar esse dreno, se você tem como fixar essa caixinha, e ficar algo legal, ficar algo, como a gente está vendo aqui, algo preso, cara. Porque depois que secar, ela vai prender. Aqui, pessoal. Pessoal, depois de seco, como é que fica firme, ó? Fica firme mesmo, ó? E eu poderia ter botado aqui, ter botado aqui embaixo, né? Só botei aqui porque, como vocês sabem, né? Daqui a pouco isso aqui vai estar desmontado, ó. Fica firme mesmo, ó. Então, fica essa dica aí, tá? Expande cruz da âncora. Um abraço, família de loucos, por drywall. Tchau, 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 tchau.